Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui é o David do canal Gameplay Channel E sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui com a continuação de Ratatouille galera Deixa eu só fechar aqui, vai fazer barulho mesmo, só pra me atrapalhar Enfim galera, da última vez a gente parou aqui, né? Nós paramos aqui e vamos ver o que vai dar, não é mesmo? Vamos seguir em frente aqui, vamos usar o poder paladífero Tá pedindo pra gente, paladífero não, xerífero, sei lá como é que fala Bom, a gente vai ter que, deixa eu ver, a gente vai ter que ir até ali, ó, tá vendo? Até ali Eu podia vir por aqui, porque dá na mesma, né cara? Não tem o porquê eu ir por lá É previda Por aqui, escorreram aqui Não vou fazer a fase do queijo Né, porque não é a minha intenção Vem aqui, caiu aqui Boa, corre, corre, corre Correu, beleza Cadê? Caraca, velho What the fuck? Como assim, cara? Pera aí Ué, ali em cima, ali em cima Toma Vai, pula, velho Exatamente Ok Não sei se a gente passou, vamos ver Ah, minigame Tem tempo isso aqui, tem que fazer no teclado, velho Não é no teclado? Como é que eu faço isso? Ah, tá, é nos botões Eu não sabia Eu não sabia que era no botão Baixo Lado Baixo 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 Lado, lado Cima, abaixo Pronto Não sei o que é isso, mas conseguimos O alarme Soio as alarmes Vou deixar um pouquinho a cutscene, cara Pra ver o que rola Ficar uma moeda ali no chão Ele foi pegar Nossa, estou sortudo, oxe Acho que uma moeda no ralo Que legal Agora é o rato marombeiro, né, cara Eu não sei o que tem que fazer, mano Sinceramente essa parte Eu nem sei o que tem que fazer Ajude o git Poderholt Tá falando pra apertar o botão de baixo Acho que é de cima e embaixo, né Ah, entendi, entendi Ué, entendi uma alva, velho Ah, entendi, entendi Ah, e é muito difícil, cara Consegui O tempo tá esgotando, rapaz Opa Caraca, é muito difícil, mano Vai Mano, eu tô desesperado, velho Puxa Tinha que apertar Tá, foi bom até Caraca, é muito rápido, velho Great Bom Boa Ai, meu pai Olha que coisa Mano, é muito rápido que o trem vem, mano É Boa Ah, agora eu peguei as manhas É, peguei sim Peguei as manhas Ó, galera Como é que eu peguei as manhas do jogo Posso ficar tranquilo aqui Ainda tem chão Cara, eu demoro muito pra apertar, velho Beleza Ah, merda Boa, garoto Boa Consegui depois de 35 mil séculos Tá roubando as frutas E agora, o que eu tenho que fazer? Qual o botão que eu tenho que apertar? Tá Tá lá Eu apertei Boa 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 Não foi tão difícil Foi fácil até Muito fácil Pra falar É real Missão mais fácil que essa não tem E agora é correr, garoto Corre Tem um botão de correr aqui Meu pai amado, velho Sai daí, meu filho Corre Corre, rato Corre, rato Ai 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 O que eu to falando? O que é trambolha? Sai, linguíria. Esse é o cara de cabrito. Ai, ele escorrega não. Cai no esgoto. Ai, o esgoto. Maldito esgoto, velho. Ah, mano. Não vale isso. O bicho me prendeu ali, velho. Ó. Primeiro tem a moto do Renato Garcia aqui. Duas motos, pra falar a verdade. Cara, é muito difícil. Não escorrega na cabrita, mano. Já reparei que... Ai, sai daí, seu jumentossauro Rex. Caraca, será que eu vou... Ah, daqui. Pelo menos aqui marcou o checkpoint. Meu, olha que parkour. Nossa, que parkoureiro você, hein. Meu amigo, o cara tá achando que é o quê, velho? Ele tá pulando mais que tudo. Caraca, eu sei que essa fase aqui vocês vão falar... É muito fóssil, velho. What the fuck? Eu morri por vento. Eu faleci pelo vento. O vento... O vento... Tóxico. Cara, o bicho não entende, velho. Não pula a bagalha. A bagaça, velho. Olha isso! Meu irmão, não, 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 não. Isso é mentira, velho. Isso é mentira. É lorota. Eu não vou mais correr, não. Caraca, olha isso! Eu não vou correr, não. Eu vou andar normal porque eu vi que correr... É inimigo da perfeição. Olha lá. Olha, quase, meu amiguinho... Meu amiguinho Cleidson ali disse pra mim que... Que era perigoso. Opa! Ah, ele tá com a bicicleta. Corre. Boa! Passei. Nossa, depois de 36 dias, 49 anos, eu consegui passar. Meu amigo, que coisa louca, velho. Consegui aqui pegar as estrelas. Tranquilovers, alguém aqui? Tem estrela aqui. Opa! Aqui é tranquilo. Essa parte aqui, tranquilas. Olha lá o Gusto. Gusto. Vamos pro Lago, Gusto. Cara, eu não vou tentar pegar 100% todas as estrelas. O que que acontece? É meio complicado, né? Fazer isso. Ai! Ralando minha bunda. Boa, garoto. Eu não vou pegar todas as estrelas. Vocês estão ligados? Eu só quero completar a frase, né? Isso mesmo. Eu quero completar a fase, galera. Beleza, tranquilo. Pula, que ele emociona-se. Tá até falando espanhol aqui. Opa! Boa! Oh, yeah! Por enquanto tá nice. Tentei pegar a vida ali, mas a vida não precisava. Beleza. Beleza. Cara, esses tobogãs, esses canos aqui não acabam nunca, pelo jeito, né? O que que eu tenho que fazer é pular ali. Nossa! Mentira! Eu caí bem na jambimba. Olha isso, mano. Mentira do caramba. Deixa eu tentar pegar o queijo aqui. Enchei a minha vida um pouquinho. Porque eu tô aqui de boa. Caraca, velho. Eu pulei. Aquela hora era pra pular, não era? Eu acredito que sim. Vamos vir aqui. Ah, mano. Você tá com... Tá de sacanagem, velho. Ele tá com lepra, mano. Lepra no dente. Porque... Tá com cãibra no nariz, mano. O bicho não consegue pular, velho. Eu não sei. Eu mando comando. Eu não sei o que que tem que fazer. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Eu vou fazer diferente dessa vez aqui. Estamos chegando na parte que... Bem aqui, ó. Ah, eu tenho que esperar. É, eu tenho que esperar. Eu sou apressado, galera. Ah, eu voltei lá de trásão. É, exatamente. Exatamente. Como a gente... Queria, não é mesmo? A gente quer voltar tudo mesmo. Augusto ali me esperando. Vamos lá. Tem como ir mais rápido essa bodega aí? Tem. É isso aí. Eu gosto de Speed Racer. Speed Racer. Eu sou Speed Racer, cara. Eu sou Speed Racer. Não faz sentido nenhum. O que eu tô falando? Meu, pô. Eu tenho que pegar... Eu tenho que pegar embrasado, eu acho. Pra pular aquela parte. Será que é isso? Enquanto aqui eu tô tranquilo. Só não morrer pra não voltar tudo de novo. Boa. Bate mesmo, cara. A poronga aí. Vamos lá. Tranquilo. Pula. Boa, garoto. Aqui não tem mistério. Aqui não tem segredo. É só a gente chegar aqui. Que é sucessagem. Quando eu chegar aqui eu já meto brasa, tá ligado? Já meto brasa aqui, ó. Porque, ó. Uou. Boa. Era isso mesmo. Bem Brasildo, cara. Foi bem Brasildo. Beleza, criou-se. Great. Ai. Tem um... A cria ser retardada grita na rua. What the fuck, man. Aqui de boa, tranquilo. Agora não vamos... Não vamos morrer, né? Porque se a gente morrer aqui... Pega com... Caraca, velho. Quase. Olha que susto. O maluco pula nessa cacimba. O maluco, uma vida só. Eu não quero voltar lá tudo... Tudo lá, velho. Tudo lá não, meu pai. Nossa, esse... Esse rato aqui... Mano, que... Que que é isso, cara? Pula. Boa. Boa. Vamos vir por aqui mesmo. Meu pai amado. Mano, que que é isso? Não acaba mais. Cara, eu tô sentindo a adrenalina aqui. Eu tô jogando VR, cara. Parece que eu tô jogando Oculus Rift. Boa. Chegamos. Boa. Chegamos aqui. Beleza. Pegamos tudo. Ganhamos uma vidinha extra. E acabou. E salvou, galera. Bom. Bom, galera. Então foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like. Deixar o seu comentário. Compartilhar com um amigo. E o mais importante de tudo, não esqueça de se inscrever. Ativa o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Então é isso, galera. Valeu. Falou. Aquele abraço. E... Tchau. Tchau. Tchau.